Uma região inteirinha aqui da cidade está reclamando, sem pressão a água não consegue jorrar pelas torneiras. Não se sabe ao certo quantas ruas estão enfrentando o problema, mas pelo teor da grita, olha, não são poucas não, viu? Moradores não sabem mais o que fazer, pois a água sem pressão não consegue sair pela torneira. Cristiane, revela o problema que a gente vai tentar, logicamente, buscar uma explicação por parte do Departamento Autônomo de Água e Esgoto. Em primeiro lugar, qual que é a região da cidade? Bom dia, Cristiane. Oi, bom dia, Madalena. Aqui, do lado da CPFL, bom, aqui é Vila Guaianazes, né? É Melhado. Tá certo, agora me conta a história, desde quando vocês estão enfrentando o problema? Porque você, viu, Cristiane, não é a primeira, não. Agora eu não sei qual que é a extensão, viu, do problema aí, se atinge apenas uma rua. Qual que é a sua rua? É que é a rua Osmar Zanini Pachiega. É, Osmar Zanini Pachiega, né? Isso. Agora, me parece que tem aí outras ruas também enfrentando o problema. Agora, o problema que você enfrenta, parece que a água não tem pressão. Isso começou a acontecer quando, ô Cristiane? Olha, Madalena, isso daí já faz há muito tempo já. Coisa de um ano, um ano e meio. Nem sei mais, né? A gente perdeu até a conta já. Só que assim, a gente... Só de ligação minha, ali no 0800 do DAI, tem um monte de ligação lá. E, mas não adianta, a gente... E qual que é a alegação deles? O que é que eles alegam? Então, a gente liga lá e a única coisa que eles falam é que eles mandam uma pessoa aqui, eles medem a pressão e falam, não, aqui tá normal, pra eles tá normal. Aí, né, uma vez ele falou assim pra mim, olha, tem lugar que até vem menos do que isso. Eu falo, mas não é possível, sabe? É que nunca aconteceu isso. Agora eles falam, porque, é isso que eu estou dizendo a vocês, são várias reclamações, né? E não pode ser a canalização da sua casa, né? Não, não, não é porque... É nova a canalização? Se fosse, por exemplo, se fosse só na minha casa, aí tudo bem, seria, né? Mas não é vizinhança inteira aqui. Olha, eu acho que o DAI tá precisando fazer um estudo mais profundo, porque as pessoas... Porque, olha, nada pior do que aquele mijinho de grilo, desculpa o termo, né? Aquele mijinho de grilo saindo pela torneira, quer dizer, não tem força a água, tá certo? Senão você, olha, é duro. Você quer limpar, lavar um quintal, tal, e a água, sabe, jorra, sem a força que seria necessária pra quem paga a água, né? Ora, essa explicação é boa, né? Tem lugares que sai menos água do que aqui da sua torneira. Imagina você no médico e o médico fala, olha, tem paciente que tá pior que você, viu? Não, não pode ser normal. É o que eu vou escrever pra você aí. Eu acho que tá faltando um pouco, tá faltando vontade da parte deles, né? Porque não é possível. Tanta ligação que tá tendo pra eles, né, minha, tem várias. Já liguei na ouvidoria e ninguém tomou uma providência. Então eu acho que falta capacidade aí, né? O Guilherme e o novo diretor, presidente do DAE, tem mania, uma boa mania, né? Tá certo ou não? De ir no local. Quando tem uma denúncia como essa, ele quer ir lá ver, tá certo ou não? Viu, Ana? Passa o endereço da dona Cristiane pro Guilherme, tá certo? Guilherme vai lá, vê a torneira da cidadã, exatamente, da contribuinte e vê se é normal. Então aí pode-se fazer uma avaliação em torno daquilo que está acontecendo. Existe, logicamente, técnica de engenharia que possa resolver esse problema. Tenho certeza absoluta. Então, passa o endereço da Cristiane pra que a direção do DAE possa dar uma resposta aqui ao nosso programa. Porque, olha, não é apenas a Cristiane que está reclamando. São vários, por isso que eu pergunto, a extensão do problema está reduzida a uma rua ou a um bairro inteiro? É Jardim Guayanazes aí nessa região, né, Cristiane? Jardim Guayanazes.